Gente, antes do vídeo começar, queria trocar uma ideia com vocês séria. A gente fez umas modificações no canal, não sei se vocês perceberam, e agora tá saindo só Carmecânica, e a gente dividiu os canais. O canal de gamer Roblox, estilo BR, tá num outro canal. E vocês que gostam do Carmecânica, e gostam da minha pessoa e dos vlogs que a gente vai trazer, peço encarecidamente, mano, peço muito, por favor mesmo, que vocês compartilhem os vídeos e deixem o joinha, porque essa empreitada eu fiz pra melhorar pra vocês tanto o conteúdo de Carmecânica e tanto o conteúdo de Roblox que tá lá no canal Microsoft Gamer. E por favor, compartilhe, mano, pega o telefone, sei lá, do seu pai, da sua mãe, se inscreve no canal Microsoft, vamos tentar bater 800 mil pra finalmente chegar a um milhão, se Deus quiser, da sua namorada, da sua esposa, que eu sei que vocês, né, é o que eu tô pedindo pra vocês, é um botãozinho só, mano, que você vai apertar e compartilhar e ajudar a gente, pra gente conseguir crescer mais e mais, tá bom? Muito obrigado, fica com o vídeo e valeu! E o Fala Galera Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o primeiro episódio de Rusty Valley, pois é, mano, cês tá ligado que a gente tem o Midas do Ferro Velho, que também tá aqui pra vocês, beleza? E agora, a gente vai fazer o Rusty Valley aqui no Carmecânica 2018. Eu atualizei ele aqui, coloquei alguns mods e eu acho que vai ser muito interessante a gente fazer uma parada bacana. Então, faz favor pra gente, já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje a gente vai fazer um desafio muito violento. Temos 2 mil ali, né, rapaziada? E precisamos chegar na marca de 200 mil. Então, assim, são 100 vezes, cês concordam? 100 vezes, né? Deixa eu ver, 10 vezes dá 20 mil, é... 100 vezes, exatamente. Nós precisamos aumentar aquele valor 100 vezes aqui na nossa primeira temporada. 2 mil, mano, pro Carmecânica 2018, é muito difícil, tá? Só avisando vocês, como assim, mano? Porque o Carmecânica 2018, ele é um pouco mais complicado de você conseguir as peças. Eu acho que vai ser bem interessante essa série. É meio que um novo começo do Midas, só que com um nome diferente, Rustin Valley. Espero que vocês gostam e vamos que vamos. Rustin Valley, então, né, lugar do Ferro Velho e vamos embora pra com tudo. 2 mil! Temos 2 mil. O que que eu vou fazer com esses 2 mil? Primeiramente, vamos tentar... Nossa Senhora, repare as peças da carroceria. Será que eu tenho dinheiro pra reparar as peças da carroceria daquele carro ali? Opa, chega aí, vamos aceitar o serviço. Ó, o cara tá com uma BMW ali quase de pista, meu parceiro. Olha isso, que coisa maravilhosa. Você tá maluco, sonho? Olha. Deixa eu ver o que que... Ele quer que repare as peças da carroceria, né? Vamos tirar aqui essas peças. Ué, o Aerofólio é embutido, é? Sabia não, mano. Qual que é? Qual que é a ideia dela, dele aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no estado do carro. O estado geral da carroceria tá 79%. Ele quer que deixe a quanto? 97%. Então, já vamos colocar aqui na terceira baia, que é a baia dos monstros. Mano, eu tava muito com saudade desse jogo e eu acho que vai ser maneirex aí a gente fazer alguma coisa. Já vou tirar tudo, mano. Porque já que a gente tem que resolver as peças da carroceria, que tiramos tudo do cara aqui pra trabalhar. Será que a gente vai conseguir comprar uma lasanha pra gente mexer, mano? Tomara que sim, né? Essa daqui, mano, essa série vai sempre intercalar com a Midas, tá? Porque se eu postar Midas todos os dias, é capaz de vocês enjoarem. Então, eu falei assim, eu vou dar um jeito da gente... Nossa, mano, que carro bonito, mano. Que carro da hora. Vou dar uma voltinha nesse carro, certeza. Vamos lá, então. Agora o estado da carroceria tá 38%. Primeira coisa que a gente vai fazer, mexer aqui com equipamentos bons, né, mano? Equipamentos de procedência. Vamos colocar aqui a solda, mil contos de solda. Beleza. 38% subiu ali. Já vamos arrancar essa porta. Beleza. Vamos levar ali pra gente dar uma reformada. Nossa, eu paguei milão, mano. Eu não tenho dinheiro mais pra reformar o carro, não? Tomara que eu tenha. Aqui, mano, dá pra recuperar uns farolzinhos. Não sei se no 2021 recuperava farol. Ó. Vamos recuperar aqui a carroceria do cara pra gente ganhar um dinheiro, mano. E a coisa tá séria pro nosso lado. Isso. Beleza. Já fizemos aquela recuperada monstra. Deixa eu ver como é que tá esse parabrisa aqui. Ó. O estado... O estado desta daqui não tá legal. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui qual que são. A traseira e os dois do lado. Deixa eu ver se eu consigo comprar uma traseira aqui. Maner X pra esse carro. Vamos lá. Oficina de carros comunitários. Vamos dar uma olhada. 850 contos. Não tem dinheiro pra comprar, não. Não tem o money pra comprar o carro do negócio do cara, mano. Eu gastei o dinheiro à toa. Pera aí. Deixa eu já colocar aqui o que eu restaurei. Trabalha aí sim, mano. É, mano. Eu tô doido querendo que vem um motorzinho, mano. Pra gente futricar, tá ligado? Eita. Esse aqui vai ser difícil a gente chegar nos 200 mil, mano. Tenho quase certeza. Ó. Parabrisa 96. Já deixamos aqui, ó. Quase tudo 100% pro cara. O cara certeza que ele vai fazer alguma corrida com essa bicha aqui, mano. Nossa, a gente bem que podia dar uma voltinha, né? No carro do cliente. O que vocês acham? Esse vidro aqui eu não tenho. Nem esse. Deixa eu ver como é que tá o estado. 89%. Eu preciso estar 97. Deixa eu colocar aqui. 91. 94%. Já deu 3,300, rapaziada. 3,300. Ele quer que a gente mexa na lanterna. Mas infelizmente, meu querido, o senhor vai ter que ir em outra oficina. Porque a nossa oficina aqui, infelizmente, não consegue arcar com o seu trampo aí. Finalizar o pedido. Eu podia ter ganhado mais dinheiro, viu, rapaziada? Ganhamos 3,800. Ganhamos 1,800, mano. Pra fazer um serviço de lanternagem simples. Eu acho que tá bacana. Vamos pro próximo cliente. Vamos ver o que tem uns clientes maneiros aqui. Ó, faz 6 meses que comprei este carro para o meu filho. O mesmo me disse que a única coisa que faria era colocar gasolina. Por favor, verifique o estado do óleo e de todos os pneus. Acho que é um trampo 241.000 km rodado. Acho que é um trampo que dá pra gente fazer. É um goleiro também vacanhado. O cara só quer que a gente mexa com os fluidos e coisa e tal. Vou colocar aqui na parte de 3. No 3 aqui, que é o maneirão. E ele só quer que a gente mexa nos fluidos, certo? É, aqui não tem fluido pra gente tirar. Nossa, filtro de combustível tá bem avariado, hein? Filtro de ar e os 4 pneus. Tá, e troque o óleo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Já vamos tirar. Vamos tirar esse filtro velho daqui. E vamos levantar aqui o carro. GORF do moleque, playboyzinha. O cara só anda com o GORF. Eu só ando na outra oficina, mano. Essa daqui eu tô meio perdido. Eu não sei nem onde é que fica os negócios. Tô nem lembrando mais não, mano. Aí, elevador C. Vamos drenar esse óleo aí, meu parceiro. Dá uma moral aí. Isto, bacana. Tiramos aqui o óleo. Pera aí. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que tirar o filtro de óleo. Só o filtro de óleo só sai de lá embaixo, mano. Filtro de óleo do 4 cilindros moleque aqui, ó. Playboyzinha. Não tenho nada contra P-Boyzinha, não, viu, mano? Mas quando a vida é mais difícil, o cara toma mais vontade, tá vendo? Aí. Eu já vou comprar um. Eu já vou comprar um filtro. Porque eu não sou bobo. Aqui, ó. Já colocar ele aqui já. E vou comprar também um filtro de combustível. Filtro de óleo e o filtro de combustível. Beleza. Filtro de óleo e filtro de combustível. Ok. Vamos trabalhar em cima aí. Já coloco o filtro de óleo aqui. Bacana. Vamos colocar o filtro de combustível. O cara falou pra trocar o filtro de ar também, né? Aproveitar que a gente tá aqui e já faça a troca. Nossa senhora. O filtro de ar dele tava sujo demais, meu parceiro. Você tá doido? Já vamos comprar o filtro de ar do rapaz aqui também. Beleza. Filtro de ar comprado. As presilhas tá meio avariadas. Vai fazer o que, né, meu parceiro? Quem sou eu, né? Na fila do pão. Beleza. Rapaz, o trampo hoje tá com. Bacana. Agora é trocar os pneus. Meu Deus. Vamos trocar os pneus do cabra. Ó, já desmontei o daqui. O disco de freio tá mais variado também. Mas cês tá ligado, né? O cara mandou cê fazer um negócio e cê faz um só e tamo junto. É, ó. Cê não vai precisar ficar... Entendeu? É isso aí. O cara mandou fazer uma coisa só. Cê faz, meu parceiro. Não queira ficar inventando no carro dos outros. O cara, às vezes, não tem nem dinheiro pra pagar. Tem, né? Porque o carro é playboy. Filho de papai. Eu, se eu fosse ele, eu botava umas rodas aqui mais e mais. É ou não é, rapaziada? Não colocaria, não? Umas rodinhas mais top? Eu deixaria umas rodinhas mais e mais aí. Cadê? Onde é que fica o negócio mesmo? Ah, é aqui, ó. Vamos tirar aqui essas rodas. Vamos separar. Eu nem sei qual que é o pneu que ele usa. Aê. Vamos tirar mais um. Mano, eu tava analisando aqui... Eu tava analisando aqui... Eu acho que no meu estacionamento... Eu acho que no meu estacionamento deve ter meus carros tudo. Nossa! Tem os meus carros tudo, mano. Que a gente fez na playlist de carro mecânico em 2018. Se você não lembra dessa playlist... Tá perdendo tempo, tá ligado? Caramba, mano. Tem cada carro aqui, mano. Erex. Tem um Astra. Ah, não. Astra. McLaren SLR. Voltar pra garagem. Deixa eu botar ela aqui na garagem. Só pra gente ver de qual que pega isso aqui. Nossa senhora! Aquilo ali é playboy? É isso aqui que é playboy, meu parceiro. É daí. Então, mano. Receba. Não vou dar gostinho pra vocês do que pode acontecer, não, mano. Vambora. Já coloquei ela de volta lá pro estacionamento, rapaziada. E... Porque eu não vou dar gostinho pra vocês, não. Vou dar gostinho, não. Tá bom? É, o bem que podia já reformar as rodas. Fazer um serviço bem feito, né, mano? Fazer um serviço bem feito pro cara. Reformar as rodas. Ele não mandou, né? Mas o Mike, como um ótimo mecânico que é, né? Tá aqui fazendo o serviço dele. Deixa eu ver qual que é aqui os pneus que ele quer, mano. Pneu standard. Tá. Pneu standard. Mas qual que é o pneu que esse cara quer? Nem sei, velho. Ó, os pneus que estavam aqui é os 16-55-205. 16-55-205. Moleque, já tinha colocado as 16 ou o Golf já vem assim? Não sei. Pneu standard 16-55-205-55. Beleza. Standard. 4 pneu, 16-205-255. Comprado com sucesso. Vou colocar mais lá. Mano, eu botei 5-5, veio 5 aqui. Alguma coisa eu fiz errado. Comprei, nossa, comprei um jogo de pneu e não podia. Meu Deus, mano. 16, ó, 4, 16. 206-205-555. Agora foi. Vamos ver. Aí, ó. Entendi o que aconteceu, não. Enquanto um tá ali, eu já vou colocando os próximos. Vambora. Vou colocar aqui os que já tá no jeito. Deu uma moral na roda do cara. Olha lá pra você ver. Ô, mano, o cliente sempre volta. O cliente sempre volta depois que você faz um bem bolado. Aê, meu parceiro. Vamos lá. Deixa eu pegar ali o restante. Deixar ali alinhando. Já pegar aqui, ó. Aê, meu parceiro. Ficou legal, hein. Vamos pegar a última aqui. Aqui não tem lava-rápido, não, né? É só no outro que tem lava-jato. Já dava um talento no carro do cara aqui também, né? Pra entregar bonitinho. Zero quilômetro. Pensa o moleque cupim, mano. Aqui. Olha. Você tá doido. Beleza. Ó. Ô, eu não dei uma voltinha na BMW do cara, né? Nossa, 957 pontos. Só isso? Poxa. Troca o óleo. Ah, não coloquei o óleo ainda não. Pera aí. Vou colocar o óleo aqui. Eu já esgotei, não já? Ai, mano. Esses mecânicos feitos pelas coxas é um caso sério. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá na média. Bacana. Pode vender, minha parceira. Ué. Troca o óleo. Drenha o óleo antigo e adiciona o óleo novo. Já acabei de adicionar. Você quer que eu enche a tampa? Pera aí que eu vou encher, então. Aí. Foi em pé derramar, como dizem os amigos meus. Em pé derramar. Ó, 1.700 conto. Agora eu gostei. 4.400. Vão lá no ferro, velho, pra ver se nós achamos alguma tranqueira pra nós. Vão lá. Ferro, velho. 250 reais, já foi embora no ferro, velho. Eita, velho. Jesus, toma conta. Vamo lá, vamo lá. Aqui estamos nós. Ê, ferro, velho, antigo, que eu gostava demais, viu, velho. Olha. O que que tem aqui, parceiro? É um corvete, hein? Olha o corvete do novo. Quanto que tá? 14.000 conto não, ó. Corpo não, ó. Mas só de eu comprar ele, já dar uma configuradinha marromena, eu acho que eu já levava ele embora pra casa. Olha. Olha o caminho, olha o caminho meio estruturada. 12.000, não tem dinheiro pra comprar, mano. Tô com 12.000. Rapaz, se você é pobre ainda, pobre ainda. Pera aí. Deixa eu ver o que que mais tem. Ô, tá com saudade desse ferro velho aqui, mano. Cê tá doido. Eita. Que que é isso? Essa nave aqui. Conheço não, hein? Ah, é o Volkswagen DR. Quanto que tá valendo? Ah, beleza. 833.000. Quem sabe um dia. É, meu parceiro. 4.000 aqui não faz nada. Nada com nada. Gastei 250 pra vir pra cá à toa. Eu não consigo pegar nada no céu, velho, não. Eu não lembro se tinha como... Ah, aqui, ó. Sucata. Eu vou catar algumas peças aqui, eu não sou besta. Ó, tem uma roda aqui, ó. Olha. Aquele capu daquela BMW que o cara passou lá, ó. Hum, rapaz. Quem sabe a gente vende. Ui, é um para-choque da Lamborghini Aventador. Vou comprar, PC. Vou levar. Ah, é só isso mesmo que tem. Deixa eu ver. Olha. Trem do GT90 aqui. Eu vou levar essas paradas, mano. Vai que dá. 238 reais. Comprar a peça. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer um ouro aqui. Hum, acho que não. Comprei 238 conto de peça. Dá restauro? Dá. Restaurei. Gastei o dinheiro que eu não podia restaurar nessas peças. Vamos ver quanto que dá. Vamos ver quanto que dá. Ah, aqui, ó. 300 conto. 575. 500 conto. Acho que deu bom. Não é aquele dinheiro exurbitante. Mas deu bom. Deu bom. Beleza. Eu esqueci de esvaziar os trens em tudo que a gente tinha aqui. Ó, temos um Golf. Temos um Corvette pra mexer. Temos uma Lamborghini. Lamborghini tá com problema de repara todas as falhas do motor. Um monte de novas peças referentes à distribuição. Não se... Não dá a partida no carro. Isso aqui deve ser motor de arranque, bomba de combustível. Sistema de freios precisa de reparos. Eita, mano. Esse aqui eu acho que vai dar uma grana. Eu só não sei se eu tenho dinheiro suficiente pra comprar peça pra um aventador. Acho que não. Tá ligado? Corvette. Renault Clio Williams. Aqui, ó. Acho que eu vou no Renaultzinho, né? Vamos no Renaultzinho. Renaultzinho também é problema de motor. Barulho cadenciado dentro do cofre do motor. Bote, óleo e filtro novo. E não pode dar partido no carro. Vamos dar uma olhada nesse carro dos caras. Às vezes pode ser uma coisa mais tranquila de mexer. Aí, ó. Dá pra comprar um bichinho desse, mano. Se nós tivesse dinheiro, né? Se nós tivesse... Vamos dar uma olhada. Ó, que bonitinho, mano. Deixa eu tirar essa troca de valor aqui. É isso. Pra gente enxergar, literalmente. Motor de arranque foi pro saco. Filtro de óleo, delete. Cadê? Bomba de combustível. Bomba de combustível parece estar boa. Beleza. Aqui, como não tem filtro de... É... Caixa de fusível. Eu acho que não há problema. Eu vou arrumar esse carro aqui, mano. Eu vou ver se eu acho alguma coisa lá no leilão pra gente. Quem sabe? Tem alguma coisa no leilão que fique... Que seja mais interessante. Vamos tirar aqui. Comando de válvula. Tem uma peça não descoberta. Tá? Troca o óleo. Tem uma peça defeituosa. Eu tenho certeza que é o motor de arranque. Por isso que não tá vindo. Então eu vou ter que trocar o comando de válvula. O comando de válvula tá ruim. Já vamos desmontar aqui já esse motosex. Do Renault Clio. É Peugeot que fica na oficina, né rapaziada? Peugeotzinho que o povo gosta. Aqui, ó. Eu já consigo abrir aqui direto. Ah, marca de piruleira. Olha o comando de válvula aqui, pai. Toda variada. Eu vou ter que tirar esse aqui tudo. Sério mesmo, profissão? É. Vou tirar o tensor. Tiro o tensor. Pera aí que eu vou tirar esse. Esse. Tiro esse. E tira a polia do virabrequim. Bacana. Agora eu tenho que tirar a bomba de água. Tira essa polia pra sair o trem tudo. Olha pra você ver. Isso aqui é trampo de motor. Eu tô... Eu não tô reclamando, rapaziada. Mas é... Com sorte, não foi o virabrequim. O virabrequim é esse daqui, ó. Você tem que arrancar a parte de baixo e a parte de cima toda. Então, né? Já é um trampo mais ou menos. Vamos ver se dá recuperação. 14% tá a peça. Jesus. Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente não dá recuperação nela. Vou ter que comprar um comando de válvula novo pra esse remoclio velho aqui. Vacaiado. Pera aí. Deixa eu comprar aqui. Comando de válvula. Beleza. Tá compado, meu querido. Aí, ó. Pera aí que eu já vou montar a parte da lateral. Deixa eu ver se... Tá. Comando de válvula. A peça não descoberta ainda não tá descoberta. Então, eu já vou lá no ar, motor de arranque. Deixa eu ver se eu consigo arrancar ele daqui. Cadê? É o motor de arranque. 1% motor de arranque. Jesus. 1% não. Vou não dar nem recuperação. Não sei nem o que eu tô querendo ir lá na bancada. Tá maluco? Aí, ó. Ó, eu já tinha o motor de arranque aqui. Por que que eu... Eu tenho que gastar dinheiro, né, mano? Eu tenho que gastar dinheiro. Beleza. Vou montar aqui a parte de cima. Que eu acho que a gente não vai mexer mais em nada aqui, não. Beleza. Toma um pulinho do virabrequim. Enrolamento do sensor A. Bomba de... É, bloco do motor. Bomba de água. Uai, tem uma peça não descoberta ainda. Barulho cadenciado dentro do cofre do motor. Você tá de saca. Vamos usar algumas ferramentas que nós temos aqui. É, teste de rolagem, teste de compressão. Vamos ver. Filtro de 74, flauta de 66. É, flauta tá ok. Beleza. Não, não tem problema nenhum aqui não. Pera aí. Voltímetro. Motor de arranque 100%, alternador 63, carcaça do ventilador 65, bateria 58. Tá tudo ok também. Uai, gente. Uai. Deixa eu ver aqui. Teste de compressão. Informa. Tá. Motor precisa estar completo. Realiza essa ação. Tá. Pera aí. Deixa eu colocar aqui as velas e as bobinas. Eu quero ver se pode ser algum problema. Nossa, será que vou ter que desmontar esse motor de novo, mano? Vou ficar muito bolado, hein? O cara falou que tá com barulho, mano. E eu não sei que barulho que é. Deixa eu ver aqui o que que pega. Beleza. Vou fazer um exame periódico aqui. Ó. Já nesse segmento. O pistão tá ok. Virar bretinho tá ok. Bloco tá ok. Ótimo. Pistão com biela 57%. E a peça não tá descoberta ainda. Barulho cadenciando o copo do motor. Será que é bucha, velho? Será que é bucha? 39% Que tá por aqui. 64% Essa aqui tá com cara de ser boa. O que que é isso aqui? Acesso possível no cofre do motor Nunca usei essa parada aqui Pode ser diagnosticado após montar Eu tirei o filtro Esse filtro tá zoado Deixa eu tirar esse filtro aqui Que Renaultzinho que tá com o BO, mano? Aí, aí deve ser o filtro, não é possível Não é o filtro O filtro já tava aqui já Motor de arranque Peça não descoberta Pode ser o coletor Esse coletor tá com a cara, mano Olha o tanto de parafuso que isso aqui tem Tá maluco Se tiver fazendo barulho ainda Eu desisto dessa vida Pera aí Tá falando que o barulho tá vindo no cofre do motor Mas ninguém sabe o que que é Então tô tentando fazer o que é o meu melhor Vambora Era isso Aí, ó Achamos Tá, beleza Então já vou comprar outro Vou comprar na lojinha mesmo Isso 60 conto Fora a minha taxa de instalação Aí fica 1.200 60 reais só o negócio Taxa de instalação Fica um pouquinho mais cara Vou trocar o filtro desse rapaz aqui também Porque, mano, tá dando dois carros aqui Cê tá doido Ô, Renaultzinho vacaiado Beleza Deixa eu colocar aqui as buchas de novo Vou colocar as buchas aqui sem querer, mano Tinha nada a ver com o rolê Aí O restante eu não tirei não Ótimo Eu já desci esse óleo daqui Se eu não desci, eu vou descer Tentado o olho Pronto Coloquei um filtro novo Era pra eu ter colocado o filtro depois de ter botado o óleo, né Microsoft? Mas assim Esquenta a cabeça não que as coisas tá fluindo Vamos que vamos Aí Agora Troque o óleo Tá, falta só colocar o óleo aqui agora Mais um motor com sucesso Fecha a tampa desse negócio aí Ó 1.300 conto Ah, sério que ficou só isso? Deixa eu dar uma volta nesse negócio aqui, mano Eu vou entrar dentro dele Só pra escutar o ronquinho Que não escutei num ronco num bicho até agora aqui Aí ele senta, é na esquerda, é? É na direita, quer dizer? Demorou ligar, mas ligou Vamos dar um rolê nele, bora Levei ele aqui em Los Santos Na casa do ronco Esqueci o nome do rapaz, vocês acreditam? Olha aí Meu Deus Tá ruim, velho Pensa um carro ruim Você tá malo, hein? Renault Williams A suspensão tá parecendo a suspensão de carro de boi, olha É, ó Já pegou seu 110 Tô aqui na rodovia Ah, moleque GTA San Andreas é nóis Vambora Beleza Caranguinho do van Aquilo cara tá pronto Finalizando o pedido O carro está incompleto Falta a tampa de válvula Ah, esqueci da tampa de válvula Foi mal Foi mal É porque a tampa é tão feia Tá valendo Não, deixa até o carro encorpadinho Deixa até o carro encorpadinho Fechei Suave Tranquilo Vamos ver Quanto que deu R$ 1.331 R$ 5.600 Vamos lá no leilão Pra ver o que que nós acha Leilão de carro Tomara que tinha um carro Tomara que tem um caranguinho lá pra nós, né, mano De cinco contas aí pra nós Toma nós Bacalha Tá ligado, né, mano? Pô, sacanagem Você tá doido? R$ 36, mano Não tem esse dinheiro não, velho Tô pobre doido Ó Me vende uma baratinha aí Ó R$ 3.000 E é uma É um empala, velho Ah, eu vou tentar Quem sabe nós conseguem Vamos lá É minha É minha, pô É minha Já passou Vamos ver Quanto que vai sair esse troço Não vou dar conta De conseguir, não Passou os 10 contas Ah, mano R$ 10.400 e pouco O valor do carro é R$ 16 O cara já tá ganhando 6 contas aí já Vamos ver o que mais tem pra nós aqui Nossa, que lindo Dodger Challenger Hellcat Não vou Não tenho poder de compra Sou pobre Nossa, papai O Daytona Adoro Agora Fusquinha Vem em mim, Fusquinha É um Beetle Type 1 É um Beetle Type 1 R$ 3.000 Poxa Vem em mim, Fusquinha Zuzinho Do jeito que eu quero Deixa eu dar um lance É meu, gente É meu É eu Nossa, o Fusquinha vale R$ 18.000, mano Caramba, nós estamos ferrados aqui nessa Caramba Eu tinha que achar um Fusquinha desse no ferro Vai acabado Tá ligado? Os caras já vendeu R$ 10.000 e pouco Eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar um carro, mano Tem que juntar dinheiro Nossa Senhora Bentley Que Bentley É um Rolls-Royce parceira Dodge Ram Não tem dinheiro nem pra Dodge Ram também, não Nossa R$ 37.000 Linda Mas não posso Não tem dinheiro Voltamos do leilão de mão vazias Com os R$ 5.000 que a gente tem É a vida, meu parceiro É a vida Beleza Tudo aqui Não, daquele jeito Naquele pique Que que eu vou fazer agora Eu vou tentar gastar mais R$ 250.000 Pra ir no ferro velho Que eu tenho certeza que a gente vai achar alguma coisa Se eu não achar, mano Vou fazer mais trânsito É isso Podia achar uma Brasília Uma Kombi Não ligava Não ligava, mano Não ligava Qualquer coisinha Uma variante Entendeu? Um Opala Um Ômega Nossa, Opala é caro Só pra nós fazer um dinheiro, mano Nossa Se liga nisso aqui Um Terradine Quanto que tá um Terradine desse? 50 mil, viado Esse aqui o The Rock usou no Velocity Furiosa Cês tá ligado, né? Terradine Deixa eu ver o que mais temos aqui Oh Eu não acredito É um busão Mano Se vocês não sabem Eu fiz um busão desse Pegar bastante quilômetro por hora Num vídeo que vai tá passando aqui Dois conto busão Vou levar o busão pra casa Comprei um busão no ferro velho Olha o que deu Deixa eu ver o que mais temos aqui Não Temos carros de luxo aqui, ó 15 mil Chevrolet zona Deixa eu ver aqui Oh, tem uma empilhadeira, mano Sete conto Eu não consigo comprar nem empilhadeira, mano O busão tá ali Arrancado os pedaços Mas eu acho que vai me servir Vou comprar o busão, meu parceiro Olha, um Corvette Deixa eu ver Não tenho dinheiro pro Corvette Eu sou pobre Mano Pelos velhos tempos Eu vou comprar um buxão Eu vou comprar um Comprei esse trem aqui Olha o estado disso Isso, rapaziada Pelo menos as portas abre Não tem carroceria Não tem nada Caramba A gente vai começar com um busão Sério isso, velho Eu tava pensando em comprar um carro Mas tá Pra quem falou aí Que eu nunca tinha mexido num diesel Aí eu Comprei E sobrou uma grana ainda Levar pra oficina Caramba O que que eu vou fazer No próximo episódio Vou reformar tudo que eu posso Será que dá pra reformar vidro nesse aqui Eu nem tô ligado Eu já vou desmontar tudo aqui Meu parceiro Nossa Que trampo Ó Cê tá doido, mano A coisa tá séria Pro nosso lado Deixa eu ver Olha Dá pra recuperar algumas coisas Eu só não sei se eu tenho dinheiro suficiente Pra deixar tudo inteiro A gente vai precisar fazer um serviço por fora Isso é fato Isso é fato Que a gente vai precisar fazer um serviço por fora Tem umas luzes aqui Não Nada Tem uns retrovisor É esse aqui que tá aqui Não Olha Não tem esse aqui também não É, mano Eu não sei o que que eu reformei aqui não Aí eu reformei essa parte Aí Vai ficar bom, hein Busão da alegria Como é que chama o nome daquele Daquele pessoal que fica dançando, amor? Ah Não Que desce do ônibus e fica dançando Com os personagens de Homem-Aranha Ah, é carretão? Hã? Carretão? Não É carretão não É Ah, mano É que eles dançaram Hã? É Carreta da alegria O que é? Não tá na boca, cara Pera aí que eu vou descobrir agora Galera Eu acho que eu vou fazer um busão furacão Tá ligado? É Vai ser carreta furacão não Vai ser um busão furacão Vou deixar o povo aqui E os personagens dançam Tá ligado? Eu acho que vai ser maneiro Deixa aí nos comentários Lançar uns rodão nele Jogar, puxar uma fora E é isso mesmo Eu acho que vai dar certo Acho que vai dar certo Deixa eu ver quanto que já tá valendo agora Nossa, tá valendo Menos do que eu paguei Eu acho que eu não vou ter dinheiro Pra montar um motor V8 não, mano Eu acho que eu dei um tiro na costela Serão? Não sei Depende de vocês Deixa nos comentários o que a gente faz com isso daqui Beleza? Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E espero que vocês tenham gostado da nova série Rustin Valley Enferrujados vale dos enferrujados É nóis Tamo junto